Música Observando aquele vão por entre as telhas Um enxame de abelhas, parou para descansar Me deu vontade de contar como é que eu faço Quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar Tão diferente das abelhas pequeninas Descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão Olhando o céu por entre as folhas que balançam Com o vento embalando a dança, me acalmando o coração Aqui eu nunca me aborreci nem me zango O bioma dos curiangos é o nome desse lugar A natureza não tem pressa e eu tampouco Vejo as nativas do ouro em flor polinizar Música 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 Música